Meu nome é Luana Tolentino, sou professora, historiadora, sou ativista dos movimentos negros e feministas e depois de uma caminhada de 10 anos na educação básica, atualmente eu sou professora da Universidade Federal de Ouro Preto. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Minha Voz, Minha Vez. Hoje a nossa conversa é com Luana Tolentino. Luana, é uma honra receber você aqui no Minha Voz, Minha Vez para a gente conhecer um pouco mais da sua história de vida. Imagina, a honra é toda minha. Obrigada pelo convite. Você se tornou, desde 2016, 2017, uma grande referência quando o cenário é falar de educação pública e falar de mulheres negras ocupando espaços de poder. Como que é isso na sua vida? Então, acho que o primeiro de tudo é que eu acho isso muito sério. Porque quando eu falo da minha trajetória de vida, eu falo sobre educação, eu estou falando de todo um grupo também. E eu acho que é preciso ter consciência, ter muita responsabilidade nesse discurso e pensar numa luta coletiva. Eu acho que esse é o sentido de eu falar, de eu escrever, é pensar num movimento de maior amplitude. Eu acho que é usar a minha voz para contribuir, para colaborar com essa sociedade que eu desejo, que eu espero ajudar a construir. Trabalhar com a escola pública numa cidade, como você já citou várias vezes em seus textos, em seus discursos, que é Ribeirão das Neves, e ver que é possível mudar a realidade daquelas crianças. Comenta disso para a gente um pouco. Eu escrevi sobre isso recentemente, que quando eu falo de educação, e eu acho que é um discurso apaixonado, emocionado, eu sempre tenho muito cuidado para não criar a falsa ideia de que eu não tenho consciência do que é ser professora em uma escola pública, uma escola periférica. É onde se deu toda a minha trajetória enquanto professora. Eu sei que há uma infinidade de problemas, eu sei. Mas eu sempre tentei mirar o meu olhar no que eu poderia mudar, transformar naqueles espaços. E enxergar o que havia de bonito, de belo, de potência, de conhecimento, e explorar isso. Luana, ser uma mulher e uma professora negra fez diferença nesse sentido? Eu acho que faz toda a diferença, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, e também em razão de agora eu estar nesse lugar aqui, como professora da Universidade Federal de Ouro Preto. Então, estando aqui, mais uma vez eu preciso pensar coletivamente. O que a minha prática, o meu discurso pode colaborar, pode contribuir para que as pessoas reflitam a esse respeito? É sobre essa ausência de mulheres negras nesse espaço. A gente tem que pensar que não é fruto do acaso, da injustiça que configura esses dados. E aí, a partir da minha experiência, das minhas práticas, é pensar o que eu posso fazer para, pelo menos, provocar uma reflexão nesse sentido e também trabalhar para abrir portas para que outras mulheres negras possam estar nesse espaço aqui também, na condição de centros, de professoras, de pesquisadoras. Você sempre diz que ser professora era o seu sonho. É. Como é que é essa trajetória de uma menina lá de Venda Nova, olhar para trás hoje e ver o lugar que você está agora e como que sua família também fez parte dessa caminhada, dessa trajetória? Então, eu gosto muito de falar que eu nunca quis ser outra coisa. Eu não sou professora por falta de opção ou porque foi uma oportunidade que apareceu na minha vida. Eu sempre quis ser professora, desde criança. Eu nunca quis ser outra coisa. E eu olho para trás, eu sinto muita gratidão de tudo que eu consegui fazer até aqui e penso também como que foi importante acreditar que eu poderia ser feliz, eu poderia me sentir realizada em ser professora. Isso até antes de chegar aqui, que parece que a realização só vem quando a gente alcança esse posto. Mas não. Eu sempre me senti realizada em ser professora de educação básica de Ribeirão das Neves e de todos os outros lugares pelos quais eu passei. Você acha que se o modelo de educação do Brasil tivesse alterações que usassem mais os valores civilizatórios africanos, por exemplo, como métodos de ensino, a gente teria um perfil diferente do estudante brasileiro? Nós já temos uma lei, né? Há 16 anos, a Lei 10.639. De 2003. Então, eu, como estudiosa, pesquisadora, eu vejo muita coisa acontecendo nesse sentido, né? Muito professor, muita escola, a universidade, em alguma medida, também engajada na efetivação dessa lei. Mas a gente sabe que um dos empecilhos para o sucesso da lei é exatamente o racismo. É a ideia de que tudo que é oriundo do continente africano, é oriundo do negro, é uma coisa menor, não é saber, não é conhecimento, não é ciência. Então, com certeza, com certeza, a educação ganharia uma outra perspectiva se a lei fosse cumprida de fato. Porque nós estamos falando de um país, né? De maioria negra, né? Então, é um direito, é um direito ao aluno negro saber a sua história, saber... Suas origens, sua cultura, e do aluno branco também. Porque ele é parte dessa cultura, é também a história dele, né? Nós somos um país diverso. Então, as contribuições teóricas, históricas, culturais, dos povos que formam, né? O nosso país, é urgente, é necessário que esteja nos currículos. E, principalmente, quando se fala da trajetória da comunidade negra no Brasil. E falar de racismo, de feminismo, e dessas lutas dentro da universidade, agora nesse novo contexto da sua vida, que é tratar com alunos universitários. Você tem maioria de alunos negros ou não? Depende do curso, né? Cursos de licenciatura, eles têm mais alunos negros, né? Já há pesquisas em relação a isso. Mas, o que eu vejo é uma disposição muito grande por parte dos alunos de conhecer, de aprender, de saber sobre esses pontos de vista, né? Pensar outros autores, outra... Sobretudo autores negros, né? Isso, outra estrutura curricular que não seja somente branca e eurocêntrica. Porque é isso que tem acontecido. Tem uma frase do Kabengel Munanga, antropólogo, que ele fala o cânone acadêmico é formado, em sua maioria, por machos brancos mortos. Então, eu acho que é um outro desafio pra mim também, né? Pensar, refletir e contribuir pra mudar isso, né? Por que não teóricos, pensadores negros e negras? Contemporâneos, inclusive, né? Nessa é a estrutura curricular da universidade. Ser urgente é necessário, não dá mais pra ficar como sempre foi. Aquela história que ficou famosa, que é, não, eu faço mestrado, eu não faço faxina. Outras situações se repetiram? Você já tinha sofrido outras situações semelhantes de racismo? Sim, é... Aquela não foi uma primeira vez que uma pessoa, sem me conhecer, sem saber quem eu sou, perguntou se eu faço faxina, se eu fazia faxina. Até já fiz. Porque entre os 13 e os 18 anos eu fui empregada doméstica, já fiz. Não faço mais. A questão é a leitura que se faz do lugar do negro. Não se pensa na Luana como médica, como engenheira, como professora, como, sei lá, escritora. O lugar que se tem da mulher negra é como se nós estivéssemos nesse mundo apenas pra servir e limpar a sujeira dos outros. Então, o questionamento foi esse. Quando ela perguntou, você faz faxina? Eu respondi, não. Faço mestrado, sou professora. Então, não é discriminando a profissão de faxineira que nós devemos ter todo o respeito. É pra pensar onde tá escrito. Que lugar é esse que tem que determinar pra mim? Deminar pra você e pras mulheres negras. Isso, pras mulheres negras. Isso, nós podemos ser uma infinidade de coisas. O Milton Santos, ele fala que nada, 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 nem a posição social, uma posição de poder, elimina a possibilidade do negro sofrer discriminação. Luana, e como é que foi produzir o seu primeiro livro? O livro foi uma realização de um sonho também. É isso. Acho que as duas coisas que eu desejei, ser professora e escrever. Foi um processo um pouco difícil, porque eu tava no mestrado. Então, eu terminei de escrever a dissertação. Aí, no dia seguinte, eu comecei a escrever o livro. Então, o livro é isso. É pra ocupar esse lugar de fala, também, do pensar a educação brasileira. Sim, é um registro das minhas experiências ao longo dos dez anos em que eu fiquei nessas escolas públicas da educação básica, escolas públicas periféricas. Eu até brinco que não há nada de extraordinário no livro. É a coisa do cotidiano, é as ferramentas que eu vi ali e ver como que eu posso fazer diferente. Então, foi uma experiência, eu acho que é uma das experiências que eu mais gosto de contar. Pegar uma turma completamente desacreditada pela escola, entender que os resultados ruins daquela turma não eram só em razão dos alunos, não era culpa só dos alunos. A estrutura, a instituição é responsável também. Eu sempre falo que as escolas têm um erro grave, que é separar as turmas. De um lado, os que sabem tudo e de outro, os que não sabem nada, que são excluídos. Isso nunca vai dar certo. Então, é pensar, é refletir na minha responsabilidade ali, na responsabilidade da escola, na responsabilidade da família e na responsabilidade dos alunos também e tentar transformar. Luana, quero agradecer. Quero dizer que se você quer deixar um recado, uma mensagem, para quem está te vendo, para quem está te ouvindo. A nossa caminhada não é fácil, nunca foi. Mas nós precisamos acreditar que pode ser diferente, que a nossa trajetória não tem que ser marcada por tanta dor e por tanto sofrimento. E gostaria de pedir também que todas aquelas mulheres negras que hoje conseguiram uma posição de destaque, que conseguem transitar nesses espaços aqui que nunca perdessem de vista que a luta é coletiva. O nosso dever moral de contribuir, de abrir portas para que outras mulheres negras possam entrar. obrigada. É uma honra, é um prazer ter você aqui, ter você na Universidade Federal de Ouro Preto. Isso é um marco, é uma mudança necessária também e que seja assim, essa porta que você abriu continue aberta para que mais mulheres negras ocupem esses espaços. Obrigada. Eu que agradeço. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto